Depois da inauguração ter sido adiada por causa do mau tempo, a nova base brasileira na Antártica vai entrar oficialmente em operação. O nosso enviado especial, Rael Policarpo, tem as informações. Oi, Rael, boa noite pra você. Olá, Janine e Celso, boa noite. A cerimônia de inauguração da nova base de pesquisa do Brasil aqui na Antártica deve acontecer daqui a pouco. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão e alguns ministros já estão aqui na Ilha Rei Jorge. Eles decolaram de Punta Arenas, cidade chilena mais próxima aqui da Antártica por volta do meio-dia. A comitiva presidencial chega na Antártica num dia bastante gelado. A temperatura é de 1 grau com sensação térmica de menos 10. A estação Antártica Comandante Ferraz é uma das mais seguras e modernas de todo o mundo. O complexo no Polo Sul, com mais de 4 mil metros quadrados, está pronto para receber os pesquisadores e cientistas. 29 pessoas vão tomar conta desse lugar especial, vão gerir, vão ser os administradores desse lugar. Isso é a Antártica e o Brasil é um desses administradores. Nossa opinião vale tanto quanto é de um russo, de um chinês, de um americano, das grandes nações do mundo. A estação foi criada em 1984, mas em 2012 foi destruída por um incêndio. Dois militares morreram e 70% das instalações foram perdidas. O espaço está preparado para desenvolver, por exemplo, pesquisas sobre mudanças climáticas, biologia e produção de medicamentos. Luiz Rosa é um dos pesquisadores que ajudaram a dar vida aos 17 laboratórios. Aqui, ele quer avançar no tratamento de doenças que preocupam o país. Se um fungo que está aqui, ele inibe o crescimento de uma bactéria, inibe o crescimento de um outro fungo ou de um vírus, isso pode ser utilizado como antibiótico. O complexo, capaz de suportar ventos de até 200 quilômetros por hora, é considerado uma minicidade. A energia é produzida de forma sustentável. Oito pás eólicas e painéis solares garantem o abastecimento de boa parte da estação.